E te dizendo, valha-me Deus, quem viu a lua fui eu Uma praia, uma praia Deixando a lua sem claro, deixando claro sem lua Deixando a lua, lua clara Deixando a lua, deixando a lua Samburá de peixe miúdo, Maria farinha de grão de sal Samburá de peixe miúdo, Maria farinha de grão de sal Uma praia